Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um programa Caminhos do Oeste. E hoje mostraremos uma pousada agroecológica super diferente na cidade de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos conhecer a casa de um escultor aqui da região. E a principal característica de todas as suas obras são as mãos. Você sabe como é que faz para a farinha de milho chegar a este ponto? Nós vamos te mostrar todo o processo em instantes. E no quadro Sabores do Oeste uma receitinha especial. Fique com a gente, pois estamos começando agora. A agroecologia é um tipo de estudo que tem como objetivo uma agricultura ambiental sustentável, economicamente eficiente e socialmente justa. Seguindo esse conceito, foi feita a pousada que vamos mostrar hoje. Veja só. Essas terras estão na família do Guilherme há 25 anos. Mas foi assim que ele resolveu tornar os 14 hectares em algo muito mais atrativo, em harmonia com a natureza. A proposta do local é uma pousada agroecológica. Assim, quase todo alimento é produzido aqui e é orgânico. Além disso, toda a arquitetura foi feita de forma ecológica. As diferenças podem ser vistas já nos apartamentos de tijolos à vista, em encanamento externo, evitando futuras quebras e o uso de materiais desnecessários. Do lado de dentro, a ideia é a mesma. Desde o piso até o teto, unir bem-estar e preservação. A gente procurou usar móvel de demolição, que são barracãos e casas que foram demolidas. E aí tem um artesão aqui da cidade que trabalha com esses móveis, então o armário, a cabeceira, a bancadinha. E assim, a gente colocou a bancada de concreto e o piso de concreto, que é o cimento queimado, resinado. Porque isso aqui dá um conforto térmico, né? Ele absorve a temperatura durante o dia ou durante a noite. A temperatura da noite fica mais fresca, então durante o dia, o piso, se você colocar a mão nele, ele está fresquinho, né? Os tijolos que a gente usou são tijolos ecológicos, que chama. Ele tem duas câmeras internas que isola a acústica e a temperatura também. E ele é feito só com prensa hidráulica. Ele é feito com solo-cimento, que é uma mistura de terra com cimento. Toda a água também recebe um tratamento natural, podendo ser reutilizada novamente. A gente fez um processo de tratamento de esgoto que é diferenciado. Que é, primeiro, os tanques anaeróbicos, que são aquelas duas caixas d'água que estão enterradas ali. E depois o filtro de raízes. Naquelas caixas tem um processo de decomposição por bactérias da água negra, que o pessoal chama. Que é o que sai do vaso sanitário, né? E a água cinza, que a gente chama que é a água de chuveiro e de pia, ela já passa direto para os filtros de raízes. Que as plantas fazem a filtragem final dessa água. De uma forma natural, vocês limpam essa água que retorna para o ambiente? Isso. Através das raízes das plantas, elas capturam as partículas sólidas e fazem a limpeza da água. E ela é restituída para o fluxo natural dela. As nascentes também foram recuperadas. A gente tinha aqui um arroio morto, que chamava arroio tigre. A primeira coisa que a gente fez foi centralizar esse fluxo, né? Recuperar as nascentes nas áreas dos açudes. Fazer essa água retornar para o fluxo natural dela. E aqui vocês podem ver a água correndo, que alimenta definitivamente o fluxo, né? Vocês podem ver que a qualidade da água é muito boa. É uma água que tem uma concentração mineral muito boa também. Sem cheiro, sem gosto de brota natural. Só que essa recuperação aqui foi feita pela gente. Com argila, com tanquezinhos de pedra, para a água correr limpa, né? As terras também receberam um cuidado todo especial. Recebendo uma agrofloresta, onde foram plantadas mais de 5 mil plantas. A gente aqui da agrofloresta, a gente produz uma variedade maior de árvores, né? A gente planta árvores primárias, secundárias e terciárias, porque uma árvore vai servir de alimento para outra. A folha que cai de uma, ela alimenta com determinados nutrientes a vizinha, né? E se vocês repararem, a gente tem aqui um pé de pomelo, mas não tem nenhum outro pé de pomelo na proximidade. Só alguns metros mais para frente. Então a gente tem bastante árvore de pomelo, mas plantada em uma área maior, mais espalhada, junto com outras plantas. Todo alimento servido no local é orgânico. E a maioria é produzido ali. Até mesmo a carne. Por isso, todos os animais são criados de forma diferente. Livres como os cabritas. As galinhas caipiras. Inclusive os suínos. Estar em um lugar assim é algo tão bom que até quem trabalha ali sente a diferença. Desde a hora que a gente entra ali no portão, já sente o ar diferente. É totalmente diferente. Eu já trabalhei muito com veneno. Inclusive, lá onde eu estava, tinha que mexer com veneno lá nas roças. Tá feliz que agora parou? Ah, mas totalmente. Foram cinco anos de muito trabalho para ter esses resultados. Mas o local está a um passo de abrir as portas. A gente já recebeu grupos de faculdade que vieram fazer estudo no ambiente. Desde o turismo até essa parte da agronomia, isotecnia, eles vieram ver como a gente cria os porcos livres. Como a gente cria a galinha no sistema de pastoreio voazã, que é piqueteada. A galinha fica um período em cada espaço. A pessoa pode vir para visitar à vontade. As técnicas, a propriedade está aberta. A pousada promete ser um diferencial. Mostrando uma ideia que está cada vez mais se expandindo. Retribuir o lugar de onde tiramos todos os nossos pertences. A natureza. A rede hoteleira de Foz, Iguaçu, deve registrar 61% de ocupação nas férias de julho. É o que revela o levantamento feito pelo Sindicato de Hotéis, Sindhotéis. O estudo leva em conta reservas feitas para o período de recesso escolar, de 10 a 25 de julho. Entre as nacionalidades dos hóspedes, o destaque vai para os brasileiros, que correspondem 84% da ocupação. A amostragem do Sindhotéis foi realizada no dia 3 de julho, com base no movimento projetado em 28 estabelecimentos. Notícia boa é essa, né? E depois do intervalo, conheça um moinho de quase 100 anos. Eu volto já. E depois do intervalo, conheça um moinho de quase 100 anos. E depois do intervalo, conheça um moinho de quase 100 anos. E depois do intervalo, conheça um moinho de quase 100 anos. E depois do intervalo, conheça um moinho de quase 100 anos.